Olá, bom dia, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, que a família esteja bem. Vamos lá, a videoaula de hoje, ela diz respeito, como eu coloquei na programação de vocês aqui da semana, ao conteúdo das páginas 34 a 37 da apostila 1. Então, peguem a apostila 1, página 34 a 37, vai falar sobre a vírgula e seus usos. Então, o uso da vírgula. O uso da vírgula, ele não é algo fácil, não é algo tranquilo para vocês entenderem, não. Eu acho um dos conteúdos, na verdade, mais difíceis para qualquer pessoa que escreve. Por quê? Porque ele é muito subjetivo. Existem algumas regras, que são aquelas que nós vamos ver agora, de quando usar, e algumas regras de quando não usar. Porém, você pontuar adequadamente um texto, usar a vírgula adequadamente, depende de você ser um bom leitor, de você entender bem o que você está lendo, de você conseguir passar bem para o papel, quando você estiver produzindo, usando as vírgulas. Então, assim, e para isso, nem para todos os casos, existe uma regra. Cabe o bom senso das pequenas pausas ao falar. Então, você, a vírgula, dependendo do lugar onde ela aparece na oração, ou não aparece, que as pessoas geralmente não colocam em lugar nenhum, ela faz com que o entendimento daquilo que você escreveu, ou numa leitura, se você não lê com a pausa da vírgula, o entendimento do que você está lendo, fique muito prejudicado, que você consiga, entenda até de forma errada o que queria ter sido dito, tá? Então, vamos ver alguns pequenos casos. Eu já quero deixar claro para vocês que, também por conta daquela mudança da apostila, esse ano, que foi reformulada, então, o que aconteceu? Alguns conteúdos que o ano passado, na apostila até o ano passado, estariam no sétimo ano para vocês estudarem agora, eles foram colocados no sexto ano, ou seja, vocês não viram o ano passado, e não tem na apostila desse ano. Então, são conteúdos que eu estou dando extra, estou dando fora, estou dando explicação, além da apostila, que foi o caso dos verbos, agora no começo do primeiro bimestre, que eu dei a parte no caderno, e a P1 caiu verbo, e nem tem verbo na apostila, só que nós precisamos desse conteúdo para dar continuidade. Nessa parte agora de vírgula, vocês vão perceber que eles vão falar alguns termos, vão falar em orações coordenadas, vão falar em adjuntos adverbiais, eu não quero que vocês se prendam a esses termos, conteúdos, que são conteúdos que vocês não aprenderam ainda, vão aprender, eu vou passar para vocês depois, mas, prendam-se no que eu vou explicar para vocês agora, fiquem atentos a isso, para saber alguns casos de quando usar, quando não usar a vírgula adequadamente, não se prendam a essas palavras, vocês vão entender o que eu vou explicar. Então, vamos lá, começando, uso da vírgula, primeiro caso, separar itens, esse é o que vocês mais conhecem, mais utilizam, quero acreditar que esse uso da vírgula já está até resolvido para vocês, que é, por exemplo, se eu vou fazer uma frase, e eu vou elencar uma série de coisas, vou listar, fazer uma lista de coisas, então, exemplo, fui à papelaria e comprei, lápis, caderno, borracha, régua, apontador e mochila, todos esses itens que eu coloquei na compra, na papelaria, eles têm que vir separados por vírgula, não sei se eu vou lembrar na mesma ordem, mas ok, então, fui à papelaria e comprei, lápis, vírgula, borracha, vírgula, caderno, vírgula, caneta, vírgula, apontador, vírgula, e mochila, o último item dessa lista, vem com o e, os demais itens todos separados por vírgula, isso eu acho que está tranquilo para vocês, fiz um bolo e usei, açúcar, vírgula, chocolate, vírgula, ovos, vírgula, e manteiga, pronto, ok, esse eu acho que é tranquilo, segundo caso, isolar termos, que tipos de termos, aí nós temos três tipos, que vão aparecer na apostila, que eu acredito que vocês não saibam nenhum deles ainda, tá, aposto, vocativo, e adjunto adverbiais, então vamos lá, o que que vem a ser um aposto, aposto, é algo que eu acrescento a minha oração, para explicar algo que vem antes, é algo que pode ser retirado da oração, que não vai ficar sem sentido, mas que eu coloco o que, para a pessoa entender melhor, para dar uma explicação maior, sobre o que eu estou querendo dizer, vejam o exemplo, que eu coloquei aqui, João, vírgula, aluno do sétimo ano, vírgula, gosta de batata, então, o que que eu fiz aqui, eu poderia ter dito assim, João, gosta de batata, só que João gosta de batata, poderia ser qualquer João, ah, mas eu conheço dez João, ah, na escola tem cinco ou seis João, de que João você está falando, então, para explicar quem é esse João, a que João eu estou me referindo, o que que eu fiz, João, vírgula, aluno do sétimo ano, vírgula, esse aluno do sétimo ano, é chamado de aposto, por quê? Porque ele explica, quem é esse João, a que João eu estou me referindo, e observem que esse aposto, vem entre vírgulas, então, eu tenho que usar duas vírgulas, para isolar o meu aposto, ok? Bom, aí vem o vocativo, o que que é o vocativo? Vocativo também tem que vir separado por vírgula, vocativo é o termo que você usa, para chamar a atenção do seu interlocutor, como é que você se refere a pessoa, a quem você está se dirigindo, então, eu, por exemplo, eu tenho o hábito de falar assim na sala para vocês, lindos, atenção, esse lindos, é o meu vocativo, é a forma como eu estou me referindo a vocês, se eu fosse escrever essa frase, eu teria que escrever, lindos, vírgula, atenção, ponto de exclamação, e o lindos, é o vocativo, ele tem que vir isolado por uma vírgula, tá, o exemplo que eu dei aqui, seguindo o exemplo anterior, é, Caio, vírgula, você gosta de batata? Então, o que que eu fiz? Caio, vírgula, porque Caio é o meu vocativo, eu estou me dirigindo ao Caio, Caio, você gosta de batata? Se eu quisesse perguntar para todo mundo, eu diria, alunos, vocês gostam de batata? Para alunos, vírgula, vocês gostam de batata, porque esse aluno seria o meu vocativo, ok? Adjunto adverbiais, adjunto adverbiais, eu coloquei aqui no início, ou no meio da frase, bom, vamos começar, o que que é um adjunto adverbial? Matéria que vocês não viram ainda, esse conteúdo eu tenho certeza que vocês ainda não viram, então vamos pensar assim, mas se eu não vi, como é que eu vou saber o que que é? Adjunto adverbiais, eu vou dar um exemplo assim, vou simplificar para vocês entenderem, são palavras que são usadas para indicar, onde aconteceu um fato, quando aconteceu um fato, ou como aconteceu esse fato, então eu falo assim, fui à missa ontem à tarde, ontem à tarde, está indicando quando eu fui à missa, é um adjunto adverbial, indicando o lugar, por exemplo, quando eu a encontrei, estava no parque, no parque, um adjunto adverbial, porque ele está indicando o lugar, certo? Fiz a lição rapidamente, rapidamente, é o modo, é o como eu fiz essa lição, então onde, quando e como, a princípio vamos pensar nesses três, nessas três situações, tá? Então tudo que indicar na minha oração, onde aconteceu, quando aconteceu, o como aconteceu, eu vou dizer que é um adjunto adverbial, se esse é adjunto adverbial, vier no final da minha oração, eu não uso vírgula, então esses exemplos que eu dei, fui à missa ontem à tarde, não tem vírgula nessa oração, tá? Eu a encontrei no parque, no parque, não tem vírgula nessa oração, porque no parque o lugar está no final da oração, fiz a lição rapidamente, não tem vírgula, porque está no final da oração, mas se esses termos, esses adjuntos adverbiais, vierem no início da oração, ou no meio dela, ele tem que vir isolado por uma vírgula, ou por duas, se for no início por uma vírgula, se for no meio por duas vírgulas, então mudando essas orações, eu diria assim, ontem à tarde, vírgula, fui à missa, por que que ontem à tarde ficou com vírgula agora? porque ele não está mais no final, ele foi para o começo da oração, então ontem à tarde, vírgula, fui à missa, no parque, vírgula, eu a encontrei, no parque, vai ficar isolado por vírgula, porque ele foi para o começo da oração, rapidamente, vírgula, fiz a lição de casa, então se esse termo que indica o quando, onde, como, se vai no começo da oração, ele tem que vir isolado, separado por uma vírgula do restante da oração, e se ele vier no meio, separado por duas vírgulas, então, fui, ontem, fui, vírgula, ontem à tarde, vírgula, a missa, fui, vírgula, ontem à tarde, vírgula, a missa, ontem à tarde está no meio da oração, que está indicando o quando, tem que vir entre duas vírgulas, encontrei no parque minha amiga, no parque, então, encontrei, vírgula, no parque, vírgula, minha amiga, onde eu encontrei, no meio da oração, fiz, vírgula, rapidamente, vírgula, a lição de casa, rapidamente está no meio da oração, então ele tem que vir entre duas vírgulas, ok? A vírgula, meus amores, ela não serve para enfeitar a oração, para dar uma pausinha, para respirar, ela é usada para dar o entendimento correto, então, olha, eu peguei aqui um exemplo da internet, se vocês pegarem, vocês vão achar vários, tem alguns que são até engraçados, né? Um que fala assim, uma vírgula muda tudo, a vírgula pode ser uma solução, então, vê se vocês conseguem enxergar, então está escrito assim, vamos perder, nada foi resolvido, então, como tem a vírgula, vamos perder, nada foi resolvido, agora, se eu colocar, vamos perder nada, estão vendo aqui? Foi resolvido, então, vamos perder, nada foi resolvido, a vírgula depois, o perder, significa que nós vamos perder, vamos perder, nada foi resolvido, mas se eu colocar a vírgula em outra posição, vamos perder nada, foi resolvido, muda totalmente o sentido da frase, a seguinte, muda uma opinião, não queremos saber, sem vírgula, não queremos saber, agora, se eu coloco uma vírgula, depois do não, fica assim, não, queremos saber, então, essa pausa, feita pela vírgula, ela muda até o significado, da minha oração, daquilo que eu quero dizer, então, a partir daí, eu peço que vocês, deem uma lidinha também, no que diz a apostila, da 34 a 37, destaquem o que vocês acharem, importante, e façam as atividades, da página 38, das páginas, 38 e 39, ok? Vocês podem fazer, essas da 38 e 39, para amanhã, eu vou abrir atividade, na plataforma, amanhã, até meio dia e meia, tá? Façam, tirem foto, postem lá em atividades, na plataforma, para mim, tá bom, queridos? E na sexta-feira, temos o fórum, se ficar alguma dúvida, põe um asterisco, põe uma interrogação, sexta-feira, vocês me perguntam, tá bom, amores? Fiquem com Deus, bom estudo!